Se me ponho a cismar, em outras eras em que ri e cantei, em que era querida, parece-me que foi noutras esferas, parece-me que foi numa outra vida. E a minha triste boca dolorida, que de antes tinha o rir das primaveras, esbato as linhas graves e severas, e caio num abandono de esquecida. E fico, pensativa, olhando o vago, tomo a brandura plácida de um lago o meu rosto de monja de marfim, e as lágrimas que choro, branca e calma, ninguém as vê brotar dentro da alma, ninguém as vê cair dentro de mim.